Vai 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 e o que? Vai 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 Segura na pressão Pra se ser amorosa É DJ Kevin, gente! De dia ela bebe, de noite também Não tá tendo tempo de sofrer por ninguém Tem o dó de quem vai pra lista negra dela Vai pagar dobrado todo o mal que fez pra ela Se você é o alvo do bumbum malvado Que bate, que bate, que bate, que bate A mina é terceira, é tiro desmaiver É o bombardeio do bumbum Ela acertou mais um Não vai sobrar nenhum Esse é o bumbum da maldade Que bate, que bate, que bate, que bate, que bate Tum, 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 ela acertou mais um Tum, 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 não vai sobrar nenhum Tum, 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 esse é o bumbum da maldade Que bate, que bate, que o grave, que bate, que bate, que o grave Viva, viva, vai se encher É DJ Kevin e Cícero Moraes Ao vivo em Goiânia Que bate, que bate no grave De dia ela bebe, de noite também Não tá tendo tempo de sofrer por ninguém Tem o dó de quem vai pra lista negra dela Vai pagar dobrado todo o mal que fez pra ela Se você é o alvo do bumbum malvado Que bate, que bate, que bate com grave A mina é seteira, é tiro de sniper E o que? É o bombardeio do bumbum Tum, 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 ela acertou mais um Tum, 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 não vai sobrar nenhum Tum, 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 esse é o bumbum da maldade Que bate, que bate com grave Que bate, que bate Tum, 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 ela acertou mais um Tum, 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 não vai sobrar nenhum Tum, 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 esse é o bumbum da maldade Que bate, que bate com grave Que bate, que bate Tum, 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 ela acertou mais um Tum, 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 não vai sobrar nenhum Tum, 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 esse é o bumbum da maldade Que bate, que bate com grave Que bate, que bate Tum, 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 ela acertou mais um Tum, 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 não vai sobrar nenhum Tum, 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 esse é o bumbum da maldade Que bate, que bate com o grave Que bate, que bate com o grave Segura assim, arrocha, arrocha, segura Esse é o bumbum da maldade Que bate, que bate com o grave É o bumbum da maldade, gente, com o DJ Kevin Que que é isso, gente? Sincero morar, explodir meu astro Obrigado